Olá, aqui é o Corvo. Quer apresentar a máscara do Jason igual essa? Continue no vídeo. Primeiro você vai pegar um balão, no caso esse aqui eu estou usando 6,5, porque eu recomendo que você pegue um 7, 8, tamanho de balão, porque o 6 é muito pequeno, na minha cabeça não deu muito certo. Você vai encher ele, ele tem que ficar mais ou menos no tamanho de uma cabeça, depois você vai pegar um isopor e vai marcar ali no seu nariz, só colocar do lado e marcar mais ou menos o tamanho do seu nariz, e vai encurtando com o estilete do isopor. Caso você não tenha isopor, eu não posso mexer com estilete, você pode pegar um pedaço de papel, de jornal, qualquer coisa assim, e amassar para ficar mais ou menos no formato de um nariz. Mas eu recomendo o isopor porque dá para mexer melhor. Depois de fazer essa parte, no caso o meu isopor não era tão grande, então eu vou fazer isso do lado. Porém se você pegar um isopor maior, você pode já modelar tudo em um só, porque ali ficou uma coisinha pequenininha, o meu nariz é, tipo, o nariz normal, ele é um pouquinho maior dos lados. Ele não é igual a esse aí. Então é só sair encurtando ele com o estilete e modelando ele mais ou menos para ficar ali. Depois eu passei cola quente, mas você pode passar cola normal também, fita ou qualquer coisa assim, né? Quando eu tive cola normal eu não recomendo, e depois você vai passar no balão e em volta, mais ou menos onde vai ficar o nariz. Você pode medir na sua cabeça, colocar do lado e tudo mais. Depois você vai passar fita nesse isopor. É importante com que você passe fita em todo o isopor, você feche ele completamente de fita. Caso ele não tenha ele completamente fechado de fita, igual você está vendo aí, ó. Na hora de tirar, ele não vai sair, ou ele vai começar a se despedaçar o isopor. E ao ele estando completamente fechado, você pode até usar o mesmo nariz, o mesmo molde de nariz para fazer outros vários masters. Minha voz está meio estranha, tá? Que eu estou meio doente, mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Basicamente, depois de passar fita, você vai colar ele ali, né? Depois vai misturar cola e água. Eu recomendo que você coloque a cola primeiro e depois a água, tá? Depois vai passar no balão, né? É só passar ali na parte ali e ir colocando o jornal. Eu comecei a colocar essas tiras um pouquinho maior por baixo, tá ligado? Para reforçar e para fazer mais rápido. E depois, olha, eu cortei ali no canto, né? Para dar uma voltinha. E depois eu comecei a passar algumas tiras menores em cima. Mas basicamente, se você colocar várias tiras grandes aí embaixo. Embaixo pode colocar a tira grande mesmo, que não vai fazer tanta diferença, tá ligado? Inclusive, realmente, eu não vou que você pegue um balão maior. Porque esse balão, ele é muito pequeno, tá ligado? Ele só cobre o meu rosto, mas não cobre a minha cabeça. E a máscara do Jason, se você procurar a imagem na internet aí, Que você vai ter que procurar para fazer essa máscara, Você basicamente vai perceber que ela cobre toda a cabeça do Jason, né? Ela não cobre só o rosto dele, ele cobre a cabeça. No caso, a cabeça é a parte da frente, olhando de frente. Mas não consegue ver nem a orelha dele. E se ele tivesse cabelo grande, provavelmente não ia dar para ver muito do cabelo dele. Então, basicamente, é uma máscara que cobre muito, né? Já essa minha não cobriu tanto por causa do balão, porque eu peguei um balão pequeno, né? E tudo mais. E é só assim, passando, né? Eu coloquei essa tira grande aí. Porém, eu recomendo que eu pegue uma tira um pouquinho menor, né? Porque ela fica meio enrugada. Mas, eu faço as coquetinhas ali, né? Eu coloquei grande, como eu disse, para facilitar e tudo mais. E passando cola por cima e por baixo, como você está vendo aí, para ficar tudo certinho e bonitinho. Depois de passar tudo... As tiras grandes, eu esperei secar, mas não precisa, tá? Porque eu fiz isso no outro dia. Você vai basicamente colocar tiras menorezinhas, pra deixar melhor, melhor, tá ligado? Que pode ficar meio enrugado em algumas partes, que nem ali que você viu, onde eu coloquei essa tira aí. E as tiras menores vão arrumar isso, né? Porém, você pode começar já fazendo com essas tiras menores. Tipo, caso você quiser começar com as tiras menores. É, e tudo mais, né, cara? É só você ir colocando elas e passando cola por cima, tá ligado? Inclusive, passa cola antes de começar a colar elas em tudo também, né? Pra ficar certinho. E é só você ir colocando nos lugares que tava faltando, ou que tava enrugado, ou que você viu que tava meio frágil. Porque se a sua máscara tiver muito mole, né? Dá uma... tenta mexer um pouquinho sem estocar o balão. Se ela tiver muito mole, não vai ficar muito legal. Então, ela tem que ficar mais dura a máscara, tá ligado? Inclusive, quando for secar tudo isso aí, se você quiser fazer ela secar mais rápido, você pode colocar um ventilador nela, igual eu fiz, tá ligado? Mas caso você quiser que ela seque naturalmente mesmo, você pode. Só que vai demorar, sei lá, um dia, dependendo da cola e das condições que você tiver. Como tá meio frio aqui, onde eu tô, vai demorar mais ou menos um dia. E só ir colocando as camadinhas pequenas por cima, tampando as outras, tá ligado? E eu tô fazendo isso com o jornal, porque ele pode ver com papel ou coisa do tipo. Eu usei jornal, porque jornal ele é mais mole, ele é mais fininho. E quanto mais fino o papel, eu acho que melhor, tá ligado? Pelo menos as camadas de cima, é melhor um papel mais fino. Tá, depois é só você estourar aí, usar uma caramite, mas não precisa. Pode usar o estilete ou a tesoura. E depois tirar a parte do nariz ali, tá ligado? Depois a gente vai cortar ela ali. E presta atenção numa coisa, tenta achar uma imagem da máscara de lado. Porque ela tem um formato meio diferente, o formato dela não é só redondo, assim. Depois você vai desenhar as coisas, né? Desenha o olho, mais ou menos, o lugar onde ele fica. E eu desenhei os buraquinhos ali que a máscara tem, tá ligado? Mas você pode simplesmente ir furando na hora mesmo. Mas se quiser ir desenhando e tudo mais. Recomendo que você desenhe com canetão, porque a caneta mesmo não dá pra ver direito, né? Como você tá vendo aí, mas com as notícias ali, né? Do negócio. Depois corta certinho ali, né? E vai furando com lápis mesmo, a máscara não fica tão dura, assim. Vai furando com lápis os buracos que a máscara tem. Pra fazer esses buracos, você vai precisar de uma imagem de referência. Só jogar lá, máscara Jason, ou apenas Jason, no Google, que você vai achar várias imagens da máscara dele, tá ligado? Eu recomendo que você pegue uma do filme mesmo, porque tem algumas que vende aí que são bem piratonas, mas... É, faça um buraco ali e corte o olho também, tá ligado? Você viu ali, ó. E tudo mais, né? Pra ficar bem certinho. Corta os dois, se você cortar o mais igual que você consiga, né? O meu não ficou tão igual, mas sei lá. É só cortar o olho certinho, bonitinho. E fazer os buracos ali, né? Eu prefiro fazer um buraco com lápis ou com caneta. Acho que com lápis ficou melhor que caneta, né? Mas só ir furando tudo igual na imagem de referência que você vai ver. Eu não vou deixar na imagem de referência aí. É só você jogar no Google que você sai rapidão, cara. Faz buracos todos os lugares certinhos, né? Tem muito buraco essa máscara. Tudo mais, né? Inclusive, tem ali no canto que eu não tinha desenhado, mas... Tem bastante buraco, cara. E tento fazer no lugar mais correto, tá? Porque ali, ó. Você pode medir um no outro, ver mais o ângulo que tá e tudo mais. Porque é meio difícil fazer isso. Depois eu passei uma tinta branca por cima, né? Passei essa mão aí, né? Que é pra tirar um pouco de coisa. Você pode ver que ela não ficou, como o jornal, bem lisinho. Ela não ficou finita. Ela não ficou muita marca. Depois eu passei outra mão dela pra cobrir completamente. Depois eu peguei e passei essa tinta amarela. Eu limpei um pouquinho o pincel e passei. Eu acho que eu ia ter limpado mais o pincel. Além disso, eu passei um pouco de papel também higiênico lá, né? Eu ia ter limpado um pouco mais o pincel porque ela ficou muito amarela. Embora tem algumas noções que são bem amarelas mesmo, essa ficou muito amarela. Porque essas máscaras aí, tipo, Nintendo Wii, tá ligado? Com o tempo ela começa a ficar meio amarela por causa do plástico dela. Mas, sei lá, né, cara? É só ir passando ali. Eu tinha desenhado ali, ó. Como pode ver, ainda dá pra ver no cantinho ali. Eu tinha desenhado mais ou menos o lugar que ia ficar a marca vermelha. Porém, eu não utilizei isso depois, tá? Então, não precisa desenhar onde vai ficar as marcas da massa. É só passar tinta amarela ali mesmo e tudo mais. Não é uma limpada, algumas partes você achar ficar muito. Inclusive, em volta do olho e perto do nariz, ela é meio branca. Eu deixei essas partes com menos tinta, assim. É que aí no vídeo não vai dar pra ver. Eu vou pegar uma fita e recortei ali, né? Pra fazer as partes vermelhas da máscara. Porque ela tem duas partes vermelhas ali na bochecha e uma em cima da testa ali. Não, na testa, não. Em cima do olho. Eu peguei a fita ali. E se você quiser pintar na mão, você pode. Mas eu acho que a fita fica bem melhor. Porque vai ficar certinho e retinho. Já se você pintar na mão, não vai ficar tão reto, tá ligado? É meio difícil deixar no jeito certo ali, mas não é tão difícil assim. Coloca ele certinho, depois pega a tinta vermelha e passa. Inclusive, um dos lados, esse lado aí, ficou mais claro que o outro, né? É como você pintar certinho, ó. E tudo mais, né? E também nessa parte de cima aí, que ele tem uma marca na testa, né? Essa marca vai depender do coisa. Tem uma mesmo que é azul. Só que essa máscara do Jason que é azul não é do Jason. É de... Era um filme aí. E quem tava usando a máscara não era o Jason. Era o cara passando por ele e não sei o quê. E a máscara azul, né? Mas, sei lá, caso eu queira fazer a máscara azul, eu acho que a vermelha é mais legal, né? Até porque é bem melhor o Jason do que o farsante dele. Então, sei lá. Depois eu peguei essa tira de EVA, mas pode usar papelão ou talvez jornal dobrado e colado, sei lá. Qualquer coisa assim. Recomendo papelão se for pra não usar EVA. Mas o EVA é mais bonito, dá uma finalização melhor e é preto já, não precisa pintar. E basicamente cortei. Essa tira aí tem dois centímetros e eu só cortei ele na folha de EVA mesmo, né? Cortei duas tiras dessa aí. Que é a folha que vende o EVA. Ah, se você comprar, você vai comprar essa folha aí. Colei uma ali em cima, como você tá vendo, né? Que basicamente é a parte que tem ali. Uma ali do lado, né? Ela fica um pouquinho acima dos olhos. Fica mais ou menos na linha dos olhos um pouquinho pra cima. Ó, como você tá vendo ali. Colei ali. Bidia na minha cabeça e colei do outro lado. Eu acho que, sinceramente, é a folha toda. Eu não precisei cortar aí. Essa daí vai ter que fazer isso aí, ó. Eu deixei desse jeito aí que é pra mexer, como você tá vendo. Não colhei ali. Colei só a partinha de cima, como você tá vendo. Que ela mexe. Mas não é necessário. Se você quiser que ela não mexa, pode usar. E pra ver aqueles grampinhos que tem do lado, eu sempre passei um pouquinho de cola quente ali. É... No formato meio circular. Eu achei que a máscara tá muito amarela. Então eu passei um pouco de tinta marrom. Bem diluída no pincel. E fui limpando um pouco, né? Porque eu achei que a máscara tá muito amarela. E sei lá, tá meio estranho. Então eu passei tinta... Marrom mesmo. Pra ela ficar mais suja e tudo mais. Pra ela ficar tão amarela, assim. Não pegou muito bem a tinta. Mas... Ah, sei lá, cara. Ficou menos amarela. É que aí no vídeo não vai dar pra ver. Mas ela ficou bem menos amarela que antes, tá ligado? Ó, como você pode ver, o nariz é mais clarinho que o resto, tá ligado? É como se tivesse raspado o nariz. E um... Eu não lembro qual filme do Jason, mas tem um que ele levou uma machadada. Eu queria fazer mais ou menos isso. Então eu cortei ali. Peguei uma tinta vermelha mesmo e só passei ali, tá ligado? Como se fosse sangue. Que ele meio que leva uma machadada na testa ali. Na cabeça. Não sei se é uma machadada ou uma faca. Não acho que é uma machadada mesmo. Tudo mais. Além de essa versão, ela tem a metade dessa parte raspada. Tá. A máscara ficou assim, ó. Deixa eu colocar a luz aqui na posição dela. E acender a outra luz aqui. Pronto. Agora tá normal aqui o cenário. A máscara tá meio torto também. Eu até acho que é muito claro agora. Tá. Ó. A máscara, tá ligado? Ela ficou com esse formato estranho aqui, ó. Ficou meio maior aqui. Por causa do balão. Se você usar um balão diferente, ela fica com o formato bem melhor. E isso aqui eu resolvi fazer ela de papel. Pra poder... Que todo mundo possa fazer. Eu ia fazer ela de EVA, né? Só que... De EVA é com o resultado melhor. Só que com EVA, muitas pessoas não iriam fazer. Porque ia ser uma coisa mais difícil. Então eu resolvi fazer de papel. Porque é uma coisa que todo mundo consegue fazer, tá ligado? Tipo... É um material balão, tá ligado? Cola e papel, jornal, né? Uma coisa que jornal você consegue de graça. Cola branca, todo mundo tem balão. Né? Não é tão caro de comprar. Então é uma coisa que você consegue muito fácil. Então eu resolvi fazer essa máscara aqui. Tá ligado? Ó. Pra vocês. É com esses máscara que é fácil de ver pela EVA. Por exemplo, o último vídeo que eu fiz. Eu vou pegar a máscara aqui. Com essa máscara aqui, ó. Que é a GP5. Ó. Máscara de gás. Muita gente não vai fazer ela com o material dela. Tá ligado? Eu vou tirar essa máscara aqui. Pra mostrar lá de perto de vocês. Qual que é a minha máscara normal. Tá bom? Tá. Tô aqui de volta, né? Calma aí. Meu nariz tá gostando. E a máscara tá aqui na minha mão. Ó. Eu deixei esse detalhe aqui. Que é um detalhe de uma machada. Acho que é uma machadada que ele leva, né? Na cabeça. Né? E também essa versão é meio falha aqui e tudo mais. Mas o formato meio estranho dela foi por causa do balão. O balão que eu usei não tava, tá ligado? A bexiga não tava muito, né? Ó aqui por dentro. Como ficou. A tirinha de EVA. Tudo mais. Mas pra uma festa Halloween de escola, mano. Dá pra você usar isso aqui de boa. Eu já fiz outros vídeos de máscara, ligado? Isso aqui que eu usava Halloween também. Como eu já mostrei a GP5. Essa máscara que eu tô usando aqui. Que é de PVC. Uma máscara dessa aqui. E vários outros vídeos de máscara eu já fiz, tá ligado? Até mesmo do Bum. E fazer cosplay do Bum é bem fácil, cara. Eu já fiz um próprio vídeo da máscara mesmo. Tudo mais, tá ligado? Então tá aqui a máscara. Como eu já disse, eu quis fazer de um material fácil. Que todo mundo pudesse fazer, né? Em vez do fazer de EVA que ia ser mais difícil das pessoas terem. Isso aqui é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo consegue fazer. Nem fácil, tá ligado? E sei lá. E uma coisa também é o Christian Dree me citou. Tá ligado no vídeo lá que ele fez a... Caramba esse negócio ainda tô torta. Um negócio lá do vídeo que ele fez lá da... Da amiga dele, tá ligado? Ele me citou lá no vídeo. Tudo lá no começo, né? Então eu vou citar ele. Ele faz arma de papelão. Christian Dree, o nome do canal. Procure aí. Vai tá aí no link da descrição. Ele faz arma de papelão tão boas quanto as minhas. Então se você gosta de arma de papelão, vai no canal dele. Que ele faz umas armas muito boas lá, né? E sei lá. E também outro cara que meio que copiou. Pegou um molde lá e nem deixou o link na descrição. Depois eu vou falar dele. Não sei se eu faço um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo. Que eu meio que pegou o molde. Que eu tinha meio que modificado lá. Ele pegou e nem deixou o canal que tinha feito na descrição. Tá ligado? Eu tô meio doente. Também agora está estranho, né? Mas sei lá. Acho que é só isso, né? Que vem pra falar. Aqui tá um negócio. Ah, mas eu vou ter esquecido pra falar também. Pra mim que eu tô usando esse facão. Aqui é um facão velho. Mas esse facão é de verdade. Como você pode ver, esse aqui tá tão enferjado, né? Porém, caso você que ele é um facão pro seu cosplay também. Eu já fiz um tutorial dessa espada, essa katana. E dá pra você fazer com o mesmo jeito. Dá pra você fazer com o mesmo facão. Com o mesmo método. Vai tá aí na descrição do vídeo. Da katana, pra você que eu vou não esparrar um facão. Tem que fazer facinho. Que é desse jeito aqui. Fica bem legal. É só fazer a mesma coisa que é menor. Então, sei lá. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curta o vídeo. E até mais.